Será que essa nova arquitetura do React Native que chegou, será que realmente muda alguma coisa, mudou tudo? O que a gente precisa se atentar e o que melhorou dentro do React Native? Bora ver isso hoje. Agora com a chegada do React Native 0.76, a nova arquitetura do React Native é ativada por padrão. Então antes a gente até conseguia ativá-la dentro das versões anteriores ali, mas agora com a 0.76 ele já vem ativado por padrão. O que muda nisso aqui? Qual que é o ganho? O que a gente tem de fato de mudança? Será que mudou tudo no React Native? Então bora entender um pouquinho para a gente ver e realmente entender o que vai mudar para os nossos projetos e como isso vai impactar os nossos aplicativos. Como vai melhorar daqui para frente, é só melhora comparado ao que a gente tinha na arquitetura anterior. Então para a gente ver isso aqui na prática e ver o que mudou de fato, a gente precisa ver um pouquinho resumido aqui que eu separei da arquitetura anterior. A gente tinha algumas etapas aqui nessa arquitetura, onde a gente tinha ali o código JavaScript. E aí quando a gente, a comunicação entre o código nativo e o JavaScript, a gente tinha aqui através de envio de lote. Esse envio de lote aqui é feito através da bridge, era feito através da bridge. Então a gente tinha um código JavaScript, ele era empacotado em uma string JSON ali, enviado através dessa bridge, a bridge recebia e passava para a parte nativa. E isso acontecia através desse envio de lote, através dessa bridge que a gente tinha, essa pontezinha, né? E essa desserealização também era feita e quando acabava ela, ela era executada então nas camadas nativas, na parte nativa lá do código. Depois isso era feito o inverso, né? Então a gente tinha, por exemplo, a resposta lá, onde tem a parte nativa e era emitido novamente através de serialização, recebido pela bridge, a bridge passava para o nosso código JavaScript novamente. Então a gente tinha essas camadas aqui, né? Onde a gente tinha então os nossos comandos, os códigos, o JavaScript era serializado na string, enviado através da bridge, dentro aqui a gente recebia então através da desseralização no lado nativo. Depois que era desserealizada, né? Era executada as camadas nativas, depois era feito o inverso. Então o resultado ali era serializado novamente, passado pela bridge, recebido lá no lado do JavaScript de novo. Então isso era o quê? Era uma forma assíncrona que a gente tinha, a gente perdia bastante performance, tinha essa bridge aí no meio do caminho que acabava acontecendo, fazendo a perca de performance. Então a gente tinha esse problema aqui, né? E agora com a nova atualização, com a nova arquitetura que está sendo implementada já por padrão, que ficou sensacional, a gente tem algumas camadas aqui, que é o JSI, o Turbo Modules e o Fabric, né? Então a gente tem o nosso JSI que veio para tirar a necessidade da bridge, né? Então o JSI nada mais é do que o cara que vai fazer a comunicação direta entre o JavaScript e o código nativo. A gente tem uma bridgezinha ali ainda por baixo dos panos, mas claro, agora isso melhora muito mais sem ter mais a necessidade. necessidade de ser essa comunicação assíncrona, se tem, sem ter a necessidade daquela famosa serialização que a gente tinha, né? Em JSON, passar para a bridge, a bridge fazer a desserialização, então todo esse processo agora a gente não existe mais, porque o JSI vai facilitar e ter essa comunicação entre o JavaScript e o código nativo, né? E o Turbo Modules, na verdade, agora ele vem para poder melhorar o carregamento, né? Ele até fala aqui dentro, deixa eu ver se eu acho aqui rápido, ou depois a gente mostra, permitir, quando a gente carrega o nosso aplicativo, a inicialização dos módulos nativos de forma preguiçosa, vamos dizer, né? Que eles falam de lazy, ou seja, eles não carregam, quando a gente carrega a nossa aplicação, todos os módulos já por padrão. Ele carrega apenas conforme a necessidade. E isso vai fazer o quê? Isso faz com que a nossa aplicação carregue muito mais rápido, né? Então ele fala aqui, eu acho que até que melhorou, deixa eu voltar aqui na 76, ele fala aqui que melhorou acho que 15 vezes, alguma coisa assim, ó, aqui ele fala que agora o novo Metro, né? Ele carrega 15 vezes mais rápido, como padrão agora, que ele carrega de forma lazy, né? Ou seja, ele carrega os outros módulos conforme a necessidade, de forma preguiçosa que a gente fala. E além disso, a gente tem o Fabric agora, o Fabric é um motor de renderização. Então esse cara aqui é o cara que vai utilizar o JSI e o Fabric é o cara que faz a parte de renderização de interface. Então ele faz com que não tenha mais a necessidade da serialização e ele utiliza o JSI para essa comunicação entre o JavaScript e o código nativo, né? E vice-versa ali. Então esse cara aqui é quem fica responsável pela parte de render agora, né? Até coloquei aqui, salvo para a gente poder ter. Então o JSI, ele permite a comunicação direta entre o código JavaScript e o código nativo. O Turbo Modules aqui permite essa inicialização preguiçosa das partes que realmente precisam. Então ele não carrega tudo de uma vez, ele carrega apenas o necessário e conforme a gente vai necessitando ele vai fazendo o carregamento dos módulos aí. E o Fabric é o carinha que é o sistema de renderização de EY. E ele utiliza o JSI, que é o novo substituto da nossa bridge, para fazer essa comunicação entre esses caras e ter uma renderização mais fluida da nossa interface. Então como ele faz toda essa parte de gerenciamento de renderização, ele renderiza a nossa interface muito mais rápida, muito mais fluida, tem a parte de transição de animações muito mais fluida, então você consegue fazer animações bem mais complexas com mais FPS. Então é algo que ficou sensacional. Então isso veio tudo dentro da nova arquitetura e agora a partir da React Native 0.76 ele já vem ativado por padrão, que é sensacional. E além disso, a gente tem aqui, além dessa arquitetura que mudou, então que traz algo que é um ganho de FPS, um ganho da performance do nosso aplicativo, cara, gigantesco comparado à arquitetura anterior. E também ele colocou aqui agora o React Native Develop Tools, né? Então a gente consegue usar como se fosse um Dev Tools da web, né? Que a gente pode clicar com o botão direito, inspecionar, vir no console aqui e usar o console para ver os consoles, para ver as coisas e debugar o nosso projeto. Então agora ele tem esse Dev Tools aqui. Quando você criar um projeto, ele vai aparecer aqui, ele até fala, deixa eu ver se ele mostra aqui, ó, ele fala quando a gente inicializar o projeto e a gente vai poder clicar o J do nosso teclado e ele vai abrir, né? Já está funcionando, né? Já está em produção. Abrir o Dev Tools aqui para a gente ver o console ao invés de ficar vendo no CMD o console. Antigamente a gente tinha, né? Que foi, eu acho que, descontinuado, que era o Flipper, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Flipper teve uma época que só que a gente tinha que baixar um programa, que era o Flipper, daí o Flipper era de fato onde a gente conseguia ver. Eu acho que ele foi descontinuado por padrão, acho que a gente até pode usar, mas tem que baixar. Nunca mais usei ele, na verdade. Então foi, veio com a 0.62, então já faz bastante tempo. E agora a gente tem o Dev Tools chegando aí junto para facilitar basicamente a parte de debug, né? De olhar os consoles ao invés de olhar só dentro do CMD. Então isso aí também vem com a nova arquitetura, além dela ser por padrão. Então vem também o Dev Tools aqui, vem o Metro, né? Mais rápido, como a gente falou aqui também. Agora ele carrega muito mais rápido a nossa aplicação porque ele utiliza aquele nosso Turbo Mod, sensacional. E além disso, deixa eu subir aqui, né? A gente tem também algumas propriedades aí chegando, né? Então é algo que mudou bastante, agora a gente tem, e eu quero trazer para vocês também alguns testes de algumas bibliotecas, né? Porque é uma coisa que a gente tem que começar a olhar agora, é algumas bibliotecas, dependendo da biblioteca que você vai usar, se ela já utiliza essa nova arquitetura para saber se ela já está utilizando, se vai ter uma boa performance. Então tudo isso, é claro que as bibliotecas vão começar a migrar, né? E atualizar. Então, por exemplo, acho que aqui ele já cita também que a MMKV, deixa eu ver se aqui ele mostra... MMKV, opa, MMKV, que é um storage, né? Basicamente um banco de dados local, ele já utiliza a nova arquitetura. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ele já usa aqui, ó, a nova arquitetura, Turbo Modul, então ele já utiliza aqui. Por isso que ele até fala que para usar ela precisa estar ativa a nova arquitetura. Então, sensacional. Outra que eu utilizo, acho que é o React Native Vision Camera, né? Que a gente até tem no nosso curso, que é a parte de câmera dentro do React Native, a gente tem aqui também no canal, vídeo sobre ele. E o Vision Camera também já utiliza a arquitetura. Deixa eu colocar... New Arc... Acho que eles não falam aqui na documentação. Mas eles também usam a nova arquitetura, que traz o quê? Componentes bem mais performáticos, bem mais responsivo, com muito mais FPS, então isso é algo sensacional. E comenta aqui o que você achou dessa nova arquitetura, se você já está utilizando, se você já criou algum aplicativo usando a versão do 76, você já sentiu essa diferença aí de velocidade também. Então, comenta aqui embaixo. Então, comenta aqui embaixo.